Massas, pizzas, macarronadas. A gastronomia italiana é uma das grandes atrações de São João del Rey com a segunda edição do Festival Colônia Viva. O público pode saborear uma grande variedade de especiarias preparadas por grandes chefes e conhecer as últimas novidades e tecnologias gastronômicas. Nós vamos apresentar ao público em geral, principalmente para o setor empresarial, os equipamentos que nós trouxemos dos nossos parceiros da Fornoflex, que são os fornos, os equipamentos para desenvolver a pizza. Nós estamos apresentando também os mestres pizzaiolos, que vieram para poder participar com o público, com o empresarial e também com as pessoas leigas, trocar experiências para que esse evento possa virar uma referência em São João del Rey. Além da gastronomia, a cultura italiana também faz parte da programação do festival, uma forma de valorizar uma comunidade tão presente e parte da história de São João del Rey. A comunidade italiana, que já está arraigada em São João del Rey de 1888, estará presente no evento com os produtos da nossa terra, que a gente chama de terroir, quer dizer, essa riqueza que nós temos aqui nas colônias, onde a gente está até com um evento da colônia do Marçal e da colônia do Jarola, né, aqui juntos. Então, enfim, a gastronomia vai apresentar isso e, claro, muita pizza. Na cerimônia de abertura, foi inaugurada a Agência Consular Honorar Italiana de São João del Rey, que terá como cônsul o artista plástico Guido Boletti. A Agência Consular aqui foi criada justamente porque tem muitos descendentes e a consul que está aqui hoje, a Aurora Russi, me convidou a aceitar essa honra de ser o correspondente do consulado de BH aqui para toda a comunidade. Para Guido, o festival é uma forma de revitalizar o vínculo e a cultura italiana em São João del Rey. Para mim é natural, porque já faz tempo, até antes dessa nova tarefa, sou muito próximo da colônia viva, por exemplo. Logo que cheguei a morar aqui em São João, abracei a comunidade da colônia aqui do Jarola e foi simpatia recíproca, quase virei embaixador dele, nem consul. Embaixador da colônia viva, mas com muito carinho, com muito amor, abracei essa causa e depois me dei conta que não era só a colônia, na verdade, São João del Rey é repleta de sobrenomes italianos.